Ô Carla, sabe que aqui o grande destaque, né, toda a imprensa está falando sobre a mudança no perfil de quem está morando ou mesmo tendo comércio aqui em Nova Iorque. As coisas mudaram e mudaram bastante. Nova Iorque sempre foi uma cidade muito desejada, né, agora as coisas estão mudando um pouco o cenário por alguns motivos. O primeiro é que você não tem tantos turistas aqui. Imagina uma loja na 5ª Avenida, o aluguel das lojas, caríssimos, né, talvez os mais caros do mundo. Agora, digamos que se você fizer uma proposta ainda cara, mas mais razoável, você consegue alugar um belo espaço na 5ª Avenida. E também os preços dos imóveis estão caindo. Muitos estudantes deixaram essa região também por causa do coronavírus. As pessoas não querem muitas morar mais em apartamentos, preferem morar em casas também, com medo da pandemia. Então, está havendo uma mudança no perfil de quem está morando em Nova Iorque. Os preços caíram dos imóveis pouco, mas caíram pela primeira vez em décadas, né? Então, é uma outra realidade. Se você estiver com grana, Carla, saiba que esse é um bom momento para aproveitar, já que a pandemia também está causando estragos no setor imobiliário por aqui. Ai, quem me dera, Eduardo Barão, já pensou? Ah, estou com uma graninha parada aqui, acho que eu vou comprar um AP em Nova Iorque. Imagina, que beleza. Que beleza.